MÚSICA MÚSICA Sou o Lucas Barros, sou lateral esquerdo da equipe sub-20 do Botafogo. Estou no Botafogo desde 2009. Cara, comecei no futebol, minha paixão começou como o sonho de qualquer moleque de comunidade. Comecei numa quadrinha lá perto de casa, mas sempre foi por diversão, nada sério. Até que um certo dia tinha uma ONG no campo perto de casa lá, pedi pra fazer um treino. Rapaz, de lá o cara me botou pra fazer um teste aqui e a coisa foi a sério porque o Botafogo tá aí. Cara, eu conto essa história pra muitas pessoas, muita gente não acredita. Cheguei, vou explicar do começo. Tava jogando na peladinha, na quadrilha, na perto de casa. Aí tava tendo um treino da ONG, que até hoje tem lá, do Frank, craques da vida. Aí eu indo embora. Aí de costume, sempre brinquei com ele. Ah, até ruim, sei lá o quê. Aí parei na beira do campo assim e falei, jogo melhor com você. Aí ele foi, duvida, eu gastei ele, pega tua chuteirinha lá. Aí na época eu tinha uma chuteirinha lá minha toda rasgada. Aí eu fui, coloquei, né, canela fina até hoje. Coloquei ali, joga de quê? O lateral esquerdo, desde molequinho. Aí ele foi, botou pra cozinhar uma bolinha lá, ele gostou. Aí na época, cara, ele ligou pro Fabão, que trabalhava aqui no Botafogo, como preparador físico. Aí o Fabão agendou um teste pra mim, até hoje eu não esqueço, uma sexta-feira. Aí eu fui, era um amistoso, contra a escolinha que tinha lá em Marechal, na época. Aí eu fui, fiz esses testes, mas até então eu não esperava que o futebol é meu sustento, até hoje, né. Aí eu fui, fiz o teste, passei. Aí, foi essa história aí, tô lá até hoje. Rapaz, isso começou quando eu cheguei no primeiro dia aqui. Assim que eu cheguei no clube, que eu fui conhecer esse cara, que era o Fabão na época, ele virou pra mim e falou assim, caraca, muito igual a Maxwell. Rapaz, já era. Pegou. Aí de lá pra cá até hoje, Maikin, Maxwell, aonde eu vou, todo funcionário do clube é Maxwell. Muito difícil, poucas pessoas me reconhecem aqui como Lucas Barros. Até hoje é Maxwell. Cara, meu primeiro título aqui no Botafogo foi loucura. Foi no Campeonato Carioca Sub-15 em 2014. Aí, primeiro jogo, foram dois jogos naquela final. Primeiro jogo foi em Caio Martins, a gente ganhou de 2 a 1. Segundo jogo, dentro da Laranjeira. Rapaz, que loucura. Diz que, quando me engano, com uns 20 minutos, primeiro tempo, os caras meteram 3 a 0 na gente lá dentro. Falei, lascou. Olhava pro banco, todo mundo triste. Deu de campo, todo mundo triste a acreditar. Aí, no finalzinho do primeiro tempo, consegui machar um golzinho lá. Aí, no final do... Aí, fomos pro segundo tempo. No finalzinho, metemos o segundo e foi pros pênaltis. Rapaz, chegou nos pênaltis. Tio André. Graças a Deus, tava bom a gente lá. Ficou campeão lá dentro. Pô, a sensação boa demais. Foi um dos momentos mais felizes que eu vivi aqui dentro do clube. Cara, meu momento mais difícil aqui foi em 2016, quando eu tive a lesão no joelho. E aquilo ali foi um dos momentos pra mim que, realmente, eu pensei em parar de jogar bola. E o garoto, novo. E foi num treino, cara. Fazer um giro, meu joelho se instalar. Pô, aí travou meu joelho. Aí, eu fui, fiz os exames. Cara, deram o diagnóstico que eu precisava operar o menisco na época. Sendo que, como eu era muito novo, eles optaram em não tirar o menisco. Apenas suturar. E... Eu voltaria em seis meses pra poder jogar bola. Tá, recuperei. Fiz o tratamento todo pra recuperação. Bem com os fisioterapeutas na época. Com o Leandrinho também. E... Voltei. Quando eu voltei, peguei alguns joguinhos no banco. Rapaz... Voltei. Ficou, joguei uns dez minutinhos contra o Fluminense. Aí, no próximo jogo, já joguei um pouquinho mais tempo. Aí, num treino novamente. Fui fazer outro giro no meu joelho. A sutura arrebentou. Aí, naquilo ali... Rapaz, foi uma tristeza que eu cheguei no vestiário. Eu só sabia chorar. Aí, foi na hora que todo mundo do Botafogo veio conversar comigo. Realmente, eu falei com eles que queria parar de jogar bola. Que eu não queria passar por aquilo tudo de novo. Depois de superar, até de novo. Aí, fui. Graças a Deus, continuei. Os caras conversaram comigo. Eu pirei de novo. E, graças a Deus, tudo certo no final. E, graças ao apoio de todos os profissionais do Botafogo. Que, no momento mais difícil, estiveram sempre ao meu lado. Me apoiaram. Me ajudaram. Me motivaram. E, estiveram junto comigo em mais essa superação. Rapaz, esse meu movimento agora. Depois que eu decidi profissional para retornar para a equipe sub-20. Foi maneiro demais. Porque, eu pude ajudar meus companheiros com um pouquinho de experiência. De já ter atuado na equipe principal. E, é sempre bom, né cara. Os caras conversaram comigo. Eu sabia dessa importância que eu tenho. Então, isso me motiva cada vez mais. De poder estar ajudando os jogadores mais novos. E, então, eu podendo estar ajudando de alguma forma. Isso é bom demais para mim. E, ajudando. Podendo dar assistência. Fazendo gols. Então, isso é cada vez melhor. Cara, sem dúvida, as minhas relações. Minha relação com o Barroque é das melhores. Porque, desde quando eu subi para o sub-20. Que foi num momento difícil também. Porque estava voltando de lesão. Ainda não tinha atuado. E, então, ele me acolheu super bem. Junto com o auxiliar dele. O Felipe Luciano. Então, minha relação com ele sempre foi das melhores. Até mesmo quando eu tive a oportunidade de treinar com ele aqui. Um profissional. De poder pegar jogo. Então, ele sempre me passou toda a tranquilidade. Sempre que dava, eu conversava comigo. Falando que não seria diferente do sub-20. Para poder sempre me empenhar. Dar sempre o meu melhor. E eu tento sempre continuar fazendo isso. Cara, minha estreia no profissional. Foi outra loucura. Porque tinha vontade de copinha. Graças a Deus, gente. Eu fiz uma excelente copinha. Pude me destacar bastante. E entramos de férias. Logo após a copinha. A gente foi eliminado para o Guarani. Aí entrei de férias. Aí se passou dez dias das minhas férias. Sem fazer nada. Relaxando. Só curtindo. Aproveitando, né? Aí me recebi uma ligação. Na época do Garrity. Da base. Aí ele me ligando. Eu não atendi. Estava no cinema nessa hora. Aí ele me ligando. Me ligando. O que o Garrity quer comigo? Aí eu deixei para atender. Depois, né? Daqui a pouco, uma mensagem do Bruno Lazzarone. Falei, rapaz. Coisa séria. Aí respondi. Logo que eu respondi. O Bruno Lazzarone no telefone tocou de novo. O Garrity. Eu atendi. Fala, Barros. Tá tudo bem? Tá pelo Rio? Falei, tô sim. Acabando de sair do cinema aqui. Ele disse, amanhã você apresenta ao profissional, cara. Olha o Tomilson. Conversava ao profissional. Tava de férias. Ele vai que tu talvez vai ser relacionado para o jogo. Contra o Flamengo. Aí me apresentei aqui. Na quinta-feira. Não. Ele me ligou numa quinta-feira. Aí pra me apresentar aqui numa sexta. Falei, tudo bem. Me apresento lá. Não tem problema nenhum. Mas ele mandou ficar na expectativa que talvez eu seria relacionado com o jogo. Mandou levar mais coisas. Tranquilo. Cheguei aqui na sexta-feira, treinei. Aí na época o Zé Ricardo me comunicou que eu seria relacionado com o jogo. Aí eu mandei a minha tranquilidade. Falei, tudo bem, né? Falei pro banco. Tranquilo. Contra o Flamengo. Tranquilo. Rapaz. Fui pro jogo. Não sei o que acontece. Na estreia do Jonathan também. Do titular, né? Rapaz. Jonathan está na centro de câmbio. Aí na época o Zé me chama. Lucas. Olha. Hã? Ficou olhando pra cara dele. Eu? Falei. Cinco segundos assim olhando pra cara dele. Sou eu mesmo? Ele vem pra você. Aí eu fui. Aí... Infelizmente o resultado não foi o que a gente esperou. Mas fiquei feliz demais de poder fazer minha estreia. E dar mais no jogo do nível que foi. Mas só tenho que agradecer ao Votafogo. Principalmente ao Zé ter me dado essa oportunidade também. E a Deus. Rapaz. É. Aí foi a outra emoção. Ficou lá sul-americano. E ali realmente passou um filme na minha cabeça. Barroca me chamou. Aí foi minha estreia de ponta. Muitas pessoas não sabiam que eu jogava de ponta. Aí ele me chamou. Aí foi outra surpresa. Porque eu também... Gente, ficaria mais... Ficaria meio lá. Vem cá. Mas... Aí ele me chamou. Era uma jogada que é característica dele. Barroca. Uma construção. Ficamos controle de posse. Perfeito. Pra coroar se botar o meu golzinho. Aí o Igor quase me deu assistência. Eu... Quase. Fiquei só no... Cara, o carinho que eu tenho pelo Botafogo. É coisa... Simplesmente de outro mundo. Por quê? Eu cheguei aqui nesse clube. Eu não sabia chutar uma bola. Pô. Com nove anos de idade. Um moleque franzino da comunidade. Então... O Botafogo... Me acolheu de um jeito, cara. Que... Não sei explicar. É a minha segunda casa aqui. Pela verdade. Foi meu primeiro clube. Nunca joguei em lugar nenhum. Então... Pra mim... Isso foi um negócio... Que olhar eu com um sentimento de gratidão eterna. Porque... A responsabilidade que o clube teve. De me acolher. É... A confiança que meus pais me deram. Pra deixar um garoto... Solto assim... Pra vir treinar... Sei lá o que... Em busca de um sonho. Mas o Botafogo me acolheu de tal forma que... É um carinho que... Tem... Explicação. O recado que eu tenho... Pra dar a tuta do Botafogo... É que... De mim... As vão poder esperar sempre o melhor. Porque... Como eu cresci aqui dentro... Vivi... Desde criança aqui nesse clube. Então... Eu sei o que é vestir... A camisa do Botafogo. Eu sei o que é ser Botafogo. Então... Empenho de mim... Nunca vai faltar. Dedicação. E... Um dos meus maiores sonhos... É conquistar algo grande aqui nesse clube. Títulos. E... O carinho que eles têm por mim. Eu só quero retribuir isso tudo dentro de campo. Então... Acho que... A única coisa que eu posso fazer... É retribuir dentro de campo. Dando títulos. É... Dando o que for de melhor. Metendo gols. Dando assistência. E... Comemorar com a torcida do Botafogo. Que sem dúvida é maravilhosa. Tchau. Tchau.